Se eu ganhasse um real toda vez que o Milkaïr lança um vídeo novo, e aí vem alguém comentar Jazz, o Milkaïr lançou vídeo novo, você tem vídeo novo pra poder reagir e gravar, hein? Eu estaria muito rico. Enfim, nós vamos reagir a mais um vídeo do Milkaïr. Não me diga. Fala pessoal, eu sou o JazzGhost, mais um vídeo Minecraft Reaction, onde eu reajo aos melhores vídeos de Minecraft. E o vídeo de hoje, galera, vai ser do Milkaïr, como vocês sabem, uma novidade, chamado Minecraft, mas é proibido. O que será que isso quer dizer? Eu não faço a menor ideia, galera. Espero que vocês curtam e como eu sempre peço, galera, vai no canal do Milkaïr, se inscreve lá, porque o cara só tem conteúdo da hora. E não se esqueça também, na descrição vai ter o vídeo original, pra vocês poderem assistir sem ter eu reagindo. Deixa um like também pra fortalecer o conteúdo do cara, porque é sempre muito importante mesmo. Agradeceria demais, beleza? Mas vamos ver então de qual é que é Minecraft, mas é proibido. Por que será que ele é proibido? Tá. BoneMeal, tá fazendo BoneMeal. Ah, DinnerboneMeal, peraí, peraí. Calma aí. Ó, a maioria de vocês já sabe, mas, pra quem não sabe, se você pegar uma name tag e escrever Dinnerbone, que é um dos desenvolvedores do Minecraft, e colocar em qualquer mob, esse mob fica de cabeça pra baixo, é meio que um easter egg. Aí, o negócio chama BoneMeal, ele escreveu DinnerboneMeal, entendeu? Já entendi, a árvore vai nascer de cabeça pra baixo, né? Criativo, criativo, bem legal. Quero ver se fazer aqui com aquela caça ali, a caça é mais sinistra de fazer. Não, ficou muito legal. Ok. Ele provavelmente vai explodir a casa do amiguinho, casinha pequena, não vale nem a explosão. Tá, vai explodir, vai explodir. E agora, o que vai acontecer? É proibido, vai dar alguma coisa de diferente, de errado. Caraca! Que realismo é esse, irmão? Que isso? Tá, como isso foi possível? Não, não, por essa não esperar. Essa você não espera. Não, 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 não. Mentira. Mentira! Tá. O cara tá morrendo de fome. Que isso, velho? Explosão realista. Ah, o cara tá no Nether. Tá. Como é que tem água ali, gente? Como é que... Quê? Ah, não tem nem essa água aí, não. É, tá bem proibido isso aí mesmo. Não faz o menor sentido. Oh, isso é muito proibido, velho. Você não podia fazer isso, não. Você tá errado aí, velho. Nossa, que erro. Fez um pãozinho. Vai ter mais alguma coisa proibida? Ele fez uma baguete! Isso também é proibido! Você não pode fazer uma bagueta, mas... Crédito! Não, ele comeu metade da baguete. Olha, você tá comendo um pedaço. Ah, não, são três pedaços. Três pão, três pedaços. Dá na mesa, no final das contas. Quer dizer, cabe mais um slot, né? Caraca, que da hora, uma baguete. Tá. Voando com o Elytra? Não, ele vai voar com o Elytra. Ah, não. Ele vai fazer um dropper. Um MLG. Ele vai tentar um MLG, né? Mas ele tacou... Não, mentira. Não. Sem chance. Não, não, não. Não, parou. Não. O cara tá te tirando com a minha cara. Ô, fi. Essa semana eu fiz dois MLG. Eu sou experto nesse trem agora. O cara quer vir de palhaço. Ah, não, não, não. Não, não. Aqui, não. Aqui, não. Não. Pode parar com isso aí, fi. Ele realmente chega a pegar o balde no ar, tá ligado? Mas isso não é possível. Vocês acham que isso é possível, galera? Na moral, deixem nos comentários. Não dá, mano. O que é isso, velho? Nossa, isso é desumano. Olha a dancinha que da hora. Do Fortnite. Caraca, mó bem feio. Ah, o Minecraft é com curva, né? Ele tira os blocos e deixa com curva. Cara, isso aí, galera. Na moral, isso é pesado, viu? Eu já fiz isso. Eu já fiz isso. Realmente é muito proibido fazer isso no Minecraft. Se tá muito errado fazer isso. Cara, eu acho... Eu não sei se esse mod faz isso, mas tem um mod das esferas que deixa todos os mobs esféricos. Transforma em vez de bloco, vira esfera. Eu acho que ele tá com esse mod também. Ou é o Minecraft sem curva que faz isso? Eu não lembro direito, galera. Pela mão dele, ele também tá com curva. Mas mesmo assim, independente de qualquer coisa, colocar curva no Minecraft é um erro. O Minecraft foi feito pra ser quadrado, cúbico. Mas é muito da hora. Fica muito bonito o jogo. Fica bem legal. Olha essa caverna que da hora. Fica muito realista. Realista, né? Olha lá, é todo redondão. Trem feio. O próximo vídeo que nós vamos reagir, galera, é a outro youtuber que eu gosto muito também de reagir aos vídeos deles. Vocês sabem disso. Que é o The Best Cube HD. Vai ser trabalhos recriados no Minecraft. A gente já viu a versão do Mil cair. Agora nós vamos ver do The Best Cube HD. Lembrando também, na descrição vai ter o vídeo e o canal dele. Se inscrevam lá e deixem o like no vídeo original pra apoiar o trabalho do cara. Show de bola? Vamos nessa. Vamos lá, vamos lá. Veterinário. Primeiro é o veterinário. Vamos ver um lobinho pronto para ser atendido. O dono dele, o cabeça de Lula. Tudo bom? Vai dar uma carne de porco crua para o cachorro. Bom, você quer cuidar de um cachorro no Minecraft, é só você dar comida para ele mesmo que você recupera a vida dele. Caraca, isso vai dar uma seringa. O que você vai fazer com a seringa? Vai dar injeção no bicho. Antirrábica. Que isso? Cachorro ficou louco. Esse meme já está morto há muito, muito tempo. Muito legal, muito legal. Chefão? Ah tá, bosta. É que na verdade é trabalho agora, é só o cargo. Você vai falar com o seu chefe agora. Vai falar com o chefe. Ah não, é você é o chefe. Você é o chefe. Tá, então seu emprego é ser o chefe. Chefe do que? Eu não sei. Aí chegou o... Trabalhador. Mas senhor! Não foi a minha culpa. Demitido! Nossa. Vai demitir o pobre villager. Vai demitir ele, galera. Aí ele sobe na cadeirinha de novo. Você está demitido, seu funcionário vagabundo. Aí ele ficou tristinho. Que isso? Não! Não é assim que você... Você não bota fogo... Você não bota fogo em quem você vai demitir não, amigo. Fala pessoal, o Jazz Ghost da edição que fez cursinho de inglês aqui com vocês. Deixa eu explicar um pouco melhor a piada que vocês acabaram de ouvir. Basicamente, o termo ser demitido em inglês é fired. Que vem da palavra fire, que é fogo. Entendeu? Ser demitido, fired. O cara botou fogo no cara. É isso aí. Grande abraço. Um beijo na alma. Bora pro vídeo de novo. O próximo é pedreiro, galera. O cara está aí na obra, show de bola. Olha o capacete pedreiro, que da hora. Esse aí sou eu, ó. Eu no Minecraft. Beleza. Vai construir agora. Fazer cimento. Ah, que doida. Betoneiro fazer cimento. Que legal. Água, mexe ali e faz cimento. Olha, mano. Que da hora. Realmente. Bem realista. Olha, que legal, mano. Tijolinho agora. Por que ele usou uma pá? Por que ele está usando pá? Qual que é a ideia? É pra assentar o cimento, talvez, né? Seria aquelas pá de cimento que você... Fazer o reboco. Caraca, mano. Não vai ter nenhuma piada. É só ele realmente sendo um pedreiro? Não entendi. Tá, assogueira. Vai rolar uma chacina. Pobre porquinho. Ah, meu Deus do céu. Olha, esse porquinho vai morrer. Ó, que gracinha. Um filhote de porco. Agora tá lotado de porco. Tá na hora de passar a lambida. Nossa senhora. É. Quem nunca, né, galera? Quem nunca? Um rock and roll. Nossa, matou os porco tudo, velho. Pescador. Nossa senhora. Esse shader aí tá bonitão, hein? Nossa, sério que foi só isso? Tá mentira. É. Também é pescador. Você vai querer o quê, mano? É isso aí, ó. É monótono. Você tá acabado de pescar na água. É isso aí. Acabou. Caçador. Nossa, boa sorte. Eu vou pegar essa raposa. Pegar não, né? Vai matar ela. No. Foi morto por um lobo violentamente. Vamos rever, galera. Eu preciso rever, porque parece eu morrer no Minecraft. Quando eu vejo, eu morri nem sei por onde. Quem que me matou. Nem vi o cara me matando. Pé. Lobo matou. Muito bom. Mas, galera, eu vou ficar falando aqui no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando, na descrição estão os dois vídeos. Confere lá. Dá moral pros caras, porque eles fazem trabalho. Trabalho supimpa aqui no YouTube, beleza? Ficando por aqui. Até a próxima. Falou e fui. Tchau, pessoal.